Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com o Who's Your Daddy E hoje eu chamei um cara chato, que não pode ter uma Graft Gun Sai com essa Graft Gun Pronto Oi, Oi Luiz Felipe Oi, tchau Não, me zola não meu, ah mano Ah Luiz, você é muito chato Tá bom, vai, então vai O que a gente tá fazendo naquilo? Bom galerinha, o Who's Your Daddy É nada mais, nada menos que um pai Que é o Luiz e o filho que sou eu, né Bom, hoje vai ser o Dito O Dito já que ele não tem uma evolução Ele é apenas um Pokémon que se transforma Ele vai ser um Pokémon que se transforma Ele vai querer se transformar num bebê diferente E o pai dele vai ficar bravo E o pai dele vai acabar fazendo alguma coisa com ele, né Luiz? Eu não sei Não sei Não aconteceu nada Não sei E o objetivo é simples O filho quer se matar E o pai não vai deixar, né E é isso aí galerinha Bom, então eu conto com o like de vocês aí embaixo Já aqui no começo do vídeo Comenta aí embaixo pra, sei lá Pokémon, sei lá Primeira evolução e a última evolução Que eu posso fazer aqui com o Luiz Com outras pessoas Tipo, Dratini e Dragonite Charmander e Charizard Assim que essas coisas É E... Violo e Lucario O Lucario foi legal, hein Só que... Nenhum nunca vai superar O tal do bonito e do foda Ele faz cosplay de mim O bigodinho Aham Ah, mano Então é isso aí galerinha Eu conto com vocês aí embaixo Deixe o like O canal do livro está aí embaixo na descrição também E é nóis Beleza? Então fiquem aí com o vídeo hoje Beijo Tchau Ai, meu pai Eu deixo o dia inteiro no chapuquebola Ainda bem que eu tenho um bolho Pelo menos, né Nenhum Nenhum Cadê meu pai? Pai Que bolo o quê? Que bolo o quê? Que é onde tem um bolo? Não, mano Não mexe no meu bolo, pai Deixe meu bolo aí Meu bolo Nossa, pai Eu não posso fazer nada na minha vida Não, você fica dentro da sua pokebola E fica quietinho aí Não, vou... Vou meter o logo aqui, pai Tchau, pai Vai fazer o quê? Vou me... Não, pai Você vai fazer o quê? Ah, pai Deixa eu ficar... Rapaz, eu tenho uma privada na minha pokebola, pai Não reclama Nossa, pai Você quase me matou, pai Pai, só tem uma privada aqui, pai Fica fazendo cocô aí quietinho Rapaz, meu... Não, rapaz Devolve meu bolo, pelo menos Você quer um bolo? Quero Ai, meu Deus do céu Depois você fica gordo Fica colesterol alto Rapaz, eu não ligo não, pai Eu quero... Isso Uhul Ganhei um bolo Rapaz Pega o meu bolo de volta, pai Rapaz Nossa, meu pai é muito chato Eu não posso fazer nada Tá escuro aí dentro? Tá Vou jogar uma chinuca aqui, pai Posso? Nossa, pai Dentro Nossa, pai Bate-se Eu sou um dito, pai Eu já não tenho ataque Vai lá dentro Ai, tá bom Nossa Você vai ficar me vigiando agora Se eu sou um pokémon Que fica em cativeiro aqui? Nossa Se achar ruim, eu faço de novo Nossa, pai Eu sou um dito Eu já não tenho ataque Eu já não sou quase nada Só tenho um ataque De me transformar Não posso fazer nada também? Tá reclamando? Ah, pai Tô, né? Tô 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 Vira um... Um charizard Não, pai Eu vou virar um regigigas Não, não vai Vou sim Não Aí eu vou Eu vou virar um regigas E vou ser um bebê dele Igual aquele regigas da escola Ele é sinistro, pai Eu sou sinistro Não, pai Você não é sinistro, não Ele é sinistro Quer ver se é sinistro? Eu vou ser filho dele Não o seu filho Porque você é muito chato Eu sou chato? É Mas chato é bom Porque não rola Não rola o quê? A sua barriga aí Essa pancinha de piada Eu vou sair daqui, pai Tá muito chato, pai Tá muito chato Pai Não, pai Deixa eu ir ali só Pai, eu vou ali nos baúes Eu já volto Rapidão, pai Não, não Volta aqui O que você tá mexendo aí? Não sei, pai Tô pegando uns negócios aqui Muito chato, pai Que negócio sinistro? Sei lá, pai Não sei não que eu peguei Nossa, pai Eu peguei um negocinho Que saia do porco, pai Por que você tá sortando o porco? Nossa, pai Meu novo ataque Agora eu tenho o ataque dos porcos Vai, porquinho Poxa, pai Você tá me julgando Ó, pai Tô um ataque dos porcos aí Ó, um ataque dos porcos aí, pai E aí? Você não tem esse ataque? Eu tenho Ah, desenvolvi antes que você Pai, o que você tá fazendo comigo, pai? Pai, me solta, pai Pai, me solta, pai O que você tá fazendo, pai? Você, você então é uma criança muito desordeira Não, pai Pô, vou Você quer então que se pagar de zoeira aqui pra cima do seu pai? Não, pai Não, não tô falando Não, pai Pai, 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 pai Eu paro Eu paro Eu fico de... Você vai ser uma pessoa comportada agora? Vou, pai Vou, pai Vou, pai Tenho certeza Vou, pai Tá bom Nossa, meu pai me odeia Por isso eu quero virar um rei de gigas Você quer virar o que? Um rei de gigas Você não vai virar nada disso não Você vai ficar quietinho na sua casinha Nossa, pai Por que eu tenho que ficar rodinho aqui Nessa pokébola aqui? Por que eu tô mandando Entra Tá bom Taca ele pouco Vai Eu vou fazer cocô Já vem Mas mesmo o carminho acabou Nossa, minha vida é uma merda, meu Tenho que ficar nessa pokébola aqui Legal é a vida daquele rei de gigas Pera aí Eu quero ser Eu vou ser o bebê do rei de gigas Pronto Tá bom Obrigado pelo bolo, pai Nossa, meu pai é mal sabido que eu peguei uma bebida nele Vou ficar bem louco aqui Nossa E aí, porguinho Tô bem louco, porguinho O que você tá fazendo aí? Nada, pai O que que você Toma isso aí Ah, pai Deixa eu ficar bem louco um dia Nossa, nem isso eu posso fazer mais na minha vida Agora tô novo Quietinho aí Nossa, pai Eu vou virar o bebê do rei de gigante mesmo, pai Eu tava brincando Mas eu vou me transformar Meu pai, eles não ligam, pai Eu vou virar o bebê do rei de gigas mesmo Sério mesmo Eu vou virar ele Eu vou me transformar quando eu ver ele na escola amanhã E vou fingir que sou ele Aí eu vou ser o rei de gigas pra sempre Isso, esse é meu plano Então tá Mas eu vou meter o louco no meu pai Né, pai? Você vai o quê? Não, pai Eu não vou fazer nada não, pai Você vai ficar brincando ali com o passarinho? Vou, pai Tá bom Vou brincar com ele Pai, olha isso Isso é o quê? Tem o ataque do porco Dá o ataque do porco Dá o ataque do porco Não, pai É meu ataque do porco Três Ah, não, pai Não tô Tá o ataque do porco Nenhum ataque do porco eu posso ter nessa vida Meu Deus do céu O que é isso? Ai Oi, fião Oi, pai Por que eu tô mexendo aí? Eu tô mexendo aqui Tô vendo que coisa que tem aqui Ó, tem um bagulho legal aqui Deixa eu ver o que foi isso Isso foi Ah, não Meu Deus, pai Agora tu vai ficar perto Agora tu vai morrer Não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Pai Você quase me matou, pai É mesmo? É, pai Ô, pai Essa arminha é muito chata, pai Só porque você não tem ataque Você fica com essa arminha aí Olha aqui o que eu faço Olha aqui que legal, filho O que você tá fazendo, pai? Pai, me dá um ataque do porco, pai Olha aqui o ataque do porco, ó Pai, me dá um ataque do porco, pai Olha aqui o ataque do porco, ó Não, pai Você vai acabar me matando, pai Eu vou virar um Red Gigas Pai, sabe qual que é o meu plano? Meu plano Amanhã eu vou virar um BB Red Gigas Porque eu vou ver ele no colégio Eu vou sumir, pai Você nunca mais vai me ver Sabe se transformar ainda? Lógico que sei, pai Sabe mesmo? Eu vou virar um BB do Red Gigas Vai, sim Duvida? Duvida Duvida? Duvida Tá bom Você vai ver amanhã, pai Você não vai me ver mais Você não vai me ver mais mesmo Eu não vou mais te ver? Não Mano Mano, você tá muito chato, pai É só Pai, agora eu tenho o ataque do fogo, ó Lançar chamas Desenvolvi um ataque Eu sou sinistro Uhul Ai, filho, você é péssimo Por que, pai? Você é muito ruim Por que que eu sou ruim, pai? Você não serve pra ser um bom Dito Pai, mas lógico Um Dito é um cocô, pai Ele não faz nada Dito não faz nada? É, ele só se transforma em outro Pokémon Ele só se transforma em outro Pokémon É, pai Ele só se transforma em outro Pokémon Você acha que você é um Pokémon raro ainda, pai Você é que é, você que é raro, né? Eu sou, pai Eu sou Você é raro, então Ah, então eu sou, então Não Ah, então tá Tchau, pai Tchau o quê? Amanhã eu vou virar um BB Red Gigas Você vai vir Como é que você vai vir? Você vai virar um BB Red Gigas Vou, pai Não quero mais saber de você, não, pai Tchau, pai Eu vou me jogar daqui, pai Eu vou me jogar daqui, tchau Não quero Ah, pai Para com essa linha Só porque você não tem ataque Você tem que ficar com essa arminha aí Ô, pai Ô, pai 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 Por que você me matou, pai? Por que você me matou, pai? Eu sem querer, querendo Ah, pai Só porque eu ia virar um BB Red Gigas É, talvez Eu fiquei chateado É, mas você é um péssimo, pai Nem um bolo eu podia ter Eu te dei um bolo É, mas depois você comeu Não, você comeu Seu gordo Tá bom Eu te de um bolo eu mais 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 um bolo